Uma Nora e uma Sogra Elas faziam Sogra maltratava a Nora Que pensava toda hora Providência ia tomar Pra dar fim na situação Com as suas próprias mãos Queria a Sogra matar A Nora foi escondida Em um doutor decidida Um veneno ela queria O doutor muito assustado Que não se fez enrogado Perguntou pra que seria Disse eu quero uma droga Pra matar a minha sogra Que só tem me maltratado Depois de tudo esclarecido O doutor foi convencido E o veneno foi passado O doutor então falou A receita eu lhe dou Mas tem que ser do meu jeito Vai tratá-la com carinho Todo dia Um pouquinho que o veneno Faz efeito Enquanto ela viver Nunca deixe perceber Desta sua intenção Então a sua saída É pôr veneno na comida E esperar a conclusão Carinho que a Nora deu Sua sogra entendeu De um jeito diferente E mudou sua atitude Começou ter mais saúde Em vez de ficar doente Começou tratar a Nora Como dizer que agora Ela era da família E num laço de amizade Com toda sinceridade Parecia mãe e filha A Nora se arrependeu Do veneno que ela deu Como o doutor foi falar Joguei fora aquela droga Pra salvar a minha sogra Um remédio eu vou comprar Mas o doutor respondeu Atendi o pedido seu Seguindo minha doutrina Para ver você feliz A receita então eu fiz Mas foi só de vitamina Defendendo o sertanejo Com carinho e muito jeito Aludio um grande amigo Desses que não tem defeito Defensor dos violeiros Com a viola no peito Dessas cantigas modernas Ele nunca foi afeito Deste brasileiro puro Falou com muito respeito Certa vez em IEP Numa festa animada O amigo Adelino Braga Sempre firme na parada Reuniu os convidados Gente humilde e letrada Fãs de moda, de viola Não esquece a moçada Uma festa brasileira Foi até a madrugada O amigo Adelino Braga Um caboclo arrojado Já morou em fazenda Foi pião considerado Já rodou o Brasil inteiro Caminhoneiro afamado Em São Paulo foi guarda civil Hoje é um milita gradual Voltou para IEP Onde foi nascido e criado Ele admira quem canta Com alma e coração Também os compositores Que defendem o sertão Todos que moram na roça Tem muitas satisfação Quando dois violeiros duetam Duas vozes em uma canção Divulgando o Brasil Caboclo pelo rádio E televisão Na Pena Tabapuã No estado de São Paulo Surge uma linda história Cantando agora eu falo O menino do armazém Chegou no senhor Oswaldo É hoje o mega empresário Grande criador de gado Celso que eu feio da criança No quintal fez uma horta Pra ajudar sua mãezinha Vem de rede porta em porta Verdura fresca e natura Na fartura já se feria Que apesar de ainda tão jovem Já sabia o que queria Mais um destino manhoso Caprichoso e sem perdão Numa geada de junho Queimou sua plantação Ficou muito entristecido Foi pro rio então morar Sonhava vencer na vida Trabalhar e estudar Passou fome, passou frio Mas não perdeu sua guia Arranjou lar e trabalho Foi crescendo dia a dia Migrou do Rio pra São Paulo E abriu em sociedade Uma empresa importante Das melhores da cidade E depois de alguns anos Comprou a partir do sócio Empresário arrojado Para aumentar seus negócios Sua empresa cresceu tanto Como filiais no estrangeiro Mas nada de pôs no pasto Por este Brasil inteiro Casou com Maria Helena Com quem enfrentou na infância Moça linda e honesta Desde o tempo de criança Mas sua grande riqueza De valor mais estimado É o seu casal de filhos Jaqueline e Leonardo Completando a história Esta família feliz Do seu pai senhor Aplentes O Celso foi aprendiz Vive em tranquila harmonia Com todos os seus afins Hoje trabalhei e vesti Nas terras Do Tocantins Quando Deus criou o mundo Com infinita bondade Criou o céu e a terra Na mais perfeita igualdade Porém só havia trevas Mas faltava claridade Fez o sol que a luz do dia E a lua eterna magia Clareando as noites Clareando as noites Que invade Distante no firmamento A lua ou sol encantou E o sol apaixonado Pra lua se declarou E a lua branca e bonita Corada então ficou Cada dia que passava O amor dos dois aumentava E a mão de Deus abençoou Com o decorrer do tempo O sol foi entristecendo Quando a lua saia Ele ia se escondendo Pois só se viam de longe Quando o dia ia morrendo Os dois estavam jurados Viver sempre separados E de amor padecendo Mas pra Deus nada é impossível O Senhor se comoveu Vendo a tristeza da lua E o brilho que o sol perdeu Num simples toque de mão O milagre aconteceu E hoje de quando em quando Vejo a lua e o sol se amando No eclipse que os envolveu Dia e noite, mês e ano Na solidão da estrada Entre chuva e sol ardente E neblina pós-diada Seguia um caminhoneiro Em sua dura jornada Com suor e muita luta Não deixava falta nada Pra sua filha querida E sua mulher amada De regresso ao seu lar Numa fria madrugada Subindo e descendo Com serra levando carga dobrada A saudade no seu peito Era a carga mais pesada O sono lhe golpeava Mas não quis fazer parada Para rever mais depressa Sua família adorava Na caverna do poente A lua foi se escondendo Numa descida de serra A serração foi crescendo Com a embriaguez O sono em sua frente foi vendo A estrada ficar estreita E o mundo escurecendo Se perdeu em uma curva Se perdeu em uma curva No abismo foi descendo Quando o sol avermelhado Foi surgindo no nascente A cortina de fumaça foi se abrindo A cortina de fumaça foi se abrindo lentamente Mostrando uma cena triste De um drama como frente Esse herói é meu pai E descansa eternamente Veja em cada irmão da estrada A sua imagem presente A cortina de fumaça foi se abrindo Quando o sol terá sempre se abrindo O sol terá se abrindo O sol terá sempre se abrindo Saio com destino a França Do porto Paranaguá Um navio primeira classe De luxo particular Era mesmo um paraíso Flutuando sobre o mar Levando gente da elite A Paris pra passear Pra contar a história exata A ordem dos magnatas Preto não podia entrar O preconceito era tamanho Ninguém quis se conformar Ao encontrar no navio Uma preta a rezar Se ela quer ir à França Vai ter muito que nadar Pela sua ousadia Como a vida vai pagar Sem nenhuma compaixão A elite e o capitão Jogaram ela no mar Mas a justiça divina Também faz seu julgamento E meia hora depois Daquele acontecimento Desabou uma tromba d'água Com tempestade de vento E o mar que estava calmo Começou a ficar violento Ali começava o drama E o passeio dos bacanas Se transformou num tormento A tempestade era forte Parecia um furacão Todos gritavam socorro Implorando salvação De repente uma luz Apareceu na escuridão E o navio seguiu a luz Sem nenhuma explicação Numa ilha abandonada O navio fez a parada Salvando a embarcação Quando o dia foi clareando Naquela ilha perdida Viram que na ilha Tinha uma capela construída Lá foram todos rezar Pela graça recebida Quando entraram na capela Sob uma luz colorida No altar toda molhada Tava a imagem sagrada Da senhora aparecida No altar toda molhada Tava a imagem sagrada Eu nasci no mês de agosto O mês da flor do Ipê Os campos ficam floridos Que dá gosto a gente vê Mas para mim é tristeza Não posso me compreender Eu nasci no mês de agosto Mas foi só para sofrer Ai, 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 ai Da minha infância querida Eu não consigo esquecer Na porta da minha escola Um lindo pé de pé Na hora do meu recreio Ali eu me descansava Parece que a flor dizia Que a minha infância Terminava Ai, ai, ai Logo veio a mocidade Pequenos dias e sonhos Passou na velocidade De um terminar De um sonho Transformando Transformando O meu sorriso Num triste Amago Pranto Que chora Ao ver No presente Esses meus Cabelos Brancos Ai, ai, ai Ai, ai Agora Velho e cansado Me resta pouca lembrança Olho no campo da vida Pequenas rosas balançam No mês de agosto eu vejo Os lindos pés de ver As flores nascem de novo Só eu não volto a nascer Ai, ai, ai Certo dia Aquela cidade virou reportagem Que causou espanto Um bandido armado até os dentes Invadiu de repente A agência de um banco Ele fez de refém o gerente Também os clientes que ali se encontravam Mandou que todos se deitassem Se alguém contrariasse E deitava na bala A polícia então foi acionada Pra essa jornada muito perigosa O mandante era um jovem tenente Dural e valente De pouca prosa O tenente reuniu os seus homens E junto com eles uma policial Pra essa atiradora de elite O erro não existe O disparo é fatal De imediato o banco foi cercado E todos os soldados já de prontidão Ordenou que ela posicionasse Só atirasse com precisão Enquanto o bandido agitava Ela posicionava com tranquilidade Com a arma firme na mão Atirar é questão de necessidade Do lado de fora do banco Muita gente empranto com a situação Enquanto o tempo passava A coisa complicava Aumentando a tensão Um disparo e um grito Se ouviu o assaltante Caiu sem vida no chão De repente uma correria Os refém saíram em meio à confusão O tenente parabenizou A policial apertando sua mão Foi alívio pra cidade inteira E o bandido tropeira Acabou no caixão Os refém saíram ilesos Tremendo de medo Porém todos salvos O tenente disse a policial O tiro foi fatal Bem no meio do alvo Ela disse eu dispenso elogios Com sorriso frio e tristeza no olhar A ação foi bem sucedida Porém a ferida em mim vai ficar A lição foi cumprida Eu pensei Mas o tiro que eu dei Parou meu coração Eu fiz tudo em nome da lei O ladrão que matei É meu próprio irmão Foi nascido entre a medicina O nome famoso de Dr. Clemente Cooperando já tinha salvado Uma infinidade de pacientes Chegou a ficar convencido Ter ultrapassado Deus no impotente Recebia bastante elogios Que eram prestados pelos seus clientes Apertava o diploma no peito E dizia desse jeito Eu garanto vida com essa patente A sua maior fortuna Considerada que tinha em mãos Era uma filha somente Ela era as cordas do seu coração Mas por ele sendo examinada Foi quando encontrou uma estranha lesão Apesar da moleste incurável Podia tentar por uma operação Prevenindo a sua família Dizia que a filha Marcava a derrota na sua profissão Certa noite seu lar se alarmou Pela forte crise que ela sofreu Carregando a menina nos braços Lá pro hospital quase louco correu Me preparem a sala depressa Disse pra enfermeira e na hora tremeu Muito embora eu não tenha esperança Mas devo cumprir com o dever meu Vou usar minha sim sem defesa Da maior riqueza Que aqui nessa terra a vida me deu Uma imagem de Jesus na sala Quando o grande clínico a ela destina O sucesso da minha carreira Chegou o momento que agora termina Nada espero da ciência da terra Por isso eu entrego a ciência divina As pessoas que eu tenho salvado Não são importantes quanto esta menina Essa hora é a mais traiçoeira Da minha carreira Que eu desconheci em toda medicina Depois disso sentiu-se capaz A grande coragem pra ele surgiu Como fosse uma pessoa estranha Foi logo operando e a criança reagiu E provando a presença divina Nem a cirurgia tampouco sentiu Recebendo os cuidados do pai Aquele rostinho tão logo sorriu Vendo ela fora do perigo Louvava consigo O grande milagre que ele conseguiu Sua esposa lhe abraçou Dizendo na realidade És um salvador Vai agora abraçar seu diploma E ele depressa no gesto de amor E pegou a imagem da parede Apertou em seu peito e com ar inferior Eu dispenso o seu elogio Pra não me tornar o maior pecador Minha ciência já está superada Você está enganada Estou abraçando o legítimo doutor Um casal de namorados Agnaldo e Leonor Se amavam com ternura Como a pureza da flor Ainda não conheciam as amarguras da dor Suas vidas pareciam um lindo barco a vapor Deslizando sobre as águas e o vento sempre a favor Mas um dia os olhos dela não tinham o mesmo fogor Porque em seu coração veio acender outro amor E Leonor casou-se com o Pedro e num golpe traidor O Pedro perdeu as vistas Assim lhe disse o doutor Só um transplante eu salvaria mais Falta voo doador Aquinaldo voluntário se apresentou no hospital Dizendo que doaria os olhos ao seu rival Pedro muito mais que eu necessita da visão Quero enxergar agora com os olhos do coração Já perdi quem tanto amo Que me importa a escuridão E que adianta enxergar se mais nada quero ver Nada mais me faz sentido sem a luz do meu viver Assim dizia Agnaldo O meu mundo escureceu Mas Pedro amanhã verá o sol que me pertenceu O amor que no passado foi A luz dos olhos meus Meu pai morava comigo quando nasceu meu filhinho Ele ficou tão contente por ter aquele netinho Foi ele que ensinou a dar o primeiro passinho O menino foi crescendo com tanto amor no velhinho E somente ele dormia No colo do vovuzio Mas quando ele fez dois anos meu velho Pai faleceu O menino sentiu tanto que também adoeceu Com a tal paralisia Com a tal paralisia certo dia amanheceu Não podia mais andar O coitadinho enfraqueceu Deitado em sua caminha Chamava apelo a você Foi aí que eu me lembrei de uma fotografia Peguei e dei pro menino pra ver se ele entretia Quando ele pegou o retrato já sorrindo de alegria Apertando contra o peito essas palavras dizia Meu querido vovuzinho Quanto tempo eu não lhe via Com toda sua inocência fala vá pro retratinho Volte pra mim outra vez meu querido vovuzinho Desde que o senhor foi embora eu fiquei aleijadinho É grande o meu sofrimento É grande o meu sofrimento eu não sei andar sozinho Volte de novo comigo E naquele mesmo instante meu filho se levantou Com o retrato na mão pelo quarto ele andou Daquela fotografia duas lágrimas brotou Ainda depois de morto meu querido pai chorou Mas graças a um milagre O meu filhinho salou Era alta madrugada uma mulher desesperada Foi entrando no hospital Na hora de dar à luz Muito mal a legimento Chorando, pedindo ajuda Por favor alguém me acuda A criança está nascendo Foi dizendo a atendente Não é qualquer paciente Que atende este hospital E disse para indigente Não pode ser atendida Por favor vai logo embora Se eu atender a senhora Eu posso ser despedida Com a dor saiu chorando Tinha na roupa vazando sangue Que mantém a vida Já não aguentava mais A dor estava aumentando E desmaiou na calçada Ninguém pôde fazer nada Uma mulher foi chegando Num instante de repente Ela parou em sua frente Vim atender a senhora Foi pegando a criança Ela sentindo Deus presente E chorava de alegria Enquanto ao mundo trazia Aquele filho inocente O seu filho já nasceu Vai contar o que aconteceu Lá na sala do hospital Ela foi, viu um retrato Essa mulher me socorreu Disseram, está enganada Porque a doutora Esmeralda Faz dez anos que morreu Eu entrei num restaurante Pra tomar uma cerveja Quando um tipo que andeja Encostou-se no balcão Apesar de mal trapilho Pareceu-me inteligente E pedi humildemente Uma batida de limão Mas eu tive uma surpresa No copeiro mal criado Que dinheiro adiantado Para depois atender E o rapaz E o rapaz interior E o rapaz interior Anudando prova de humildade Satisfez uma vontade Absurda De maneira arrogante De maneira arrogante Mas primeiro Mas primeiro ele pagou Trinta e dois dias de viagem É uma longa caminhada É uma longa caminhada É uma longa caminhada Aparecida do norte Era o fim É de tanto caminhada Por isso eu preciso pagar Alguém que me ajudou Eu vi minha mãe doente Eu vi minha mãe doente De um mal quase sem cura E com essa desventura Presente a fria morte Então a Deus fez um pedido E o milagre foi tão lindo É por isso que vou indo Aparecida do norte Concluindo essas palavras Deixou bem clara a lição Para os dois Deu um cartão Com as suas iniciais Sou um forte criador De gado Raça holandesa Além de outras riquezas Que tenho em Minas Gerais Pelo meu tipo de andante Eu aqui fui maltratado Mas eu fico obrigado Pela falta de atenção Os senhores desta casa Não souberam me atender Quando deveriam crer Um pouco mais de educação Na segunda grande guerra Na Alemanha nazista Numa demanda racista Europa estremeceu Num clima de crueldade O ditador areano Homem perverso e tirano Com maldade procedeu Nessa batalha sem grégua Por causa do fanatismo Até mesmo o cristianismo Um mau pedaço sofreu A crueldade foi tanta Quem louvasse a Jesus Cristo Era caçado e mal visto Pois o Cristo Era judeu Aconteceu em Munique Uma das grandes cidades Em certa maternidade Uma mulher se internou E quando se preparava Para o trabalho de parto Numa parede do quarto Um quadro ela anotou Ficou vermelha de raiva E disse pra enfermeira Dirija essa tranqueira Você não sabe quem sou Estamos na Alemanha E você bem sabe disto Não quero a imagem de Cristo Nesse quarto Onde estou Ai vermelha coitada Humilde foi respondendo Eu estou obedecendo As ordens desse hospital Tem feito muitos milagres Esta imagem de Jesus É uma esperança de luz No meio de tanto mal Sentindo-se ofendida A tal mulher veio fera E foi dizendo Que era a esposa De um oficial Você está abusando Vou avisar meu marido Me mandem Não faz pedido Bem por isso É general A mulher teve a criança E não passou muito tempo Um general troculento No quarto apareceu Foi dizendo a enfermeira E apontando pra imagem Jogue fora essa bobagem Quem manda agora sou eu Eu quero que o meu filho Que acabou de nascer Tenho desgosto de ver A cara desse judeu A enfermeira lhe disse Não fique se remoendo Seu filho não está vendo Porque cego Ele nasceu Eu quero que o meu filho E não sei se eu